Falando ainda sobre educação, atenção os estudantes que vão prestar o Enem, viu gente? O primeiro dia de prova do Enem já acontece neste domingo. Em Três Lagoas serão mais de 4.500 candidatos inscritos e que precisam controlar a ansiedade e ficar atentos aí às regras desta edição e principalmente manter o controle na hora da prova. Lidar com a ansiedade às vésperas de encarar o Enem ficou ainda mais complicado neste ano em meio à pandemia do novo coronavírus e há tantas incertezas. A prova se aproxima e o primeiro dia do exame já é neste domingo, dia 17. A recomendação é para que os estudantes descansem, alimentem-se bem e que separem com antecedência tudo o que vão precisar levar no dia do exame. O Walter é professor em Três Lagoas e, segundo ele, é preciso estar preparado neste domingo. Afinal, o Enem é a porta de entrada para a tão sonhada faculdade. Enfim, então é uma prova bastante importante e decisiva aí na vida dos alunos estudantes aí no final do ensino médio. Além de segurança, motivação e tranquilidade, os 4.500 candidatos de Três Lagoas precisam levar caneta preta, documento de identidade com foto e o comprovante de inscrição. O uso da máscara também é item obrigatório. O candidato também pode carregar a sua água e alimentos, como uma barrinha de cereal ou um chocolate para o lanche durante a prova. Diante de tantas novas regras e exigências, os participantes do Enem 2020 devem ficar bem atentos nesta edição. Mais uma novidade foi anunciada pelo Inep. Os portões dos locais de aplicação serão abertos mais cedo, às 10h30, conforme o horário aqui de Mato Grosso do Sul. Isso significa que os participantes terão até uma hora e meia para chegar ao local de prova. De acordo com o Inep, a medida tem o objetivo de evitar aglomeração de candidatos na porta dessas escolas em plena pandemia da Covid-19. Mesmo com uma série de novidades neste ano, outras coisas seguem iguaizinhas em edições passadas. A prova será dividida em dois dias, assim como em anos anteriores. Lembrando que as duas provas são divididas nesses dois dias de prova. No primeiro dia nós temos lá linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e a redação. Redação extremamente importante aí, hoje ela acaba valendo quase que metade da nota do Enem. E no segundo dia a prova contempla ciências de natureza e matemática. No primeiro dia, cinco horas de prova. No segundo dia, quatro horas e meia de prova. Para controlar a ansiedade, os professores destacam que não é hora de estudar conteúdo novo. O momento é de revisar e ficar atento aos noticiários. O Enem é uma prova de fôlego, é uma prova de dois dias, uma prova longa e é necessário que você organize esse tempo. Acompanhe os noticiários, as notícias de atualidades são muito importantes, são muito cobradas no Enem. E na hora da prova, também tem estratégias que é para não deixar o cansaço tomar conta. Primeiro, comece com as questões mais fáceis. Não hesite em pular questões. Se você tiver alguma dificuldade com a questão, pule e volte novamente depois. Alterne as matérias. Isso é importante para que você tenha um certo descanso. A prova é longa. Então, tenha um tempo para você ir no banheiro, tenha um tempo para você beber uma água ou para você comer uma barra de cereal ou um chocolate. Organize o seu tempo na prova. Isso é importante.